O mês de outubro terminou com um grande evento promovido pela Prefeitura. A primeira caminhada pela vida outubro rosa, pelo mês de conscientização e combate ao câncer de mama. A caminhada que aconteceu no domingo teve início na Rua Cuba, no Jardim Santa Clara do Lago, e se estendeu até o Observatório Ambiental Parque Escola, onde há cerca de mil pessoas presentes no evento se reuniram para participar das atividades culturais e educativas que foram programadas com muito carinho para a população. No último final de semana, o Jardim Boa Esperança recebeu a visita da equipe do PROCON no bairro. A ação busca oferecer atendimento externo gratuito, com registro de reclamação e orientação referente às relações de consumo, garantindo assim o direito do consumidor e levando cidadania àqueles que não podem comparecer pessoalmente ao PROCON. É a Prefeitura mais próxima de você! E olha só que notícia bacana! Um projeto piloto promovido pela Prefeitura, em parceria com o Shopping Hortolândia e a Reafro, Rede Brasil de Afroempreendedores, reuniu crianças com idades entre 6 e 11 anos para participarem da gincana AfroKids. O evento trabalhou de forma lúdica noções de empreendedorismo e valores financeiros, de modo a ensinar brincando o custo e os valores da moeda e do trabalho. Foi uma tarde incrível na qual essa turminha de possíveis empreendedores da nossa cidade puderam também aproveitar uma sessão de cinema, lanchar juntos e fazer novas amizades. Finalizamos o Minuto Hortolândia de hoje. Nos vemos na próxima sexta. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri